O Redmi Note 11S chegou pra você que desistiu de desistir de ter um celular da Xiaomi. Ele traz desbloqueio por reconhecimento facial e roda sistema Android 11 e processador octa-core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. É dual-chip nano SIM, com internet por 4G ou Wi-Fi bem rápido e com opções de armazenamento de 64 ou 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Conta com bateria 5000 com carregamento rápido, além de câmeras com inteligência artificial, sendo a frontal de 16 megapixels para selfies e traseira quádrupla com flash. A principal de 108 megapixels, a de ângulo aberto de 8 megapixels e a de profundidade macro de 2 megapixels para modo retrato e para fotos bem de perto. Tem alto-falantes estéreo e seu design traz display infinito de 6.4 polegadas Full HD Plus e sensor de digitais na lateral do aparelho. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos mais dicas, informações extras e uma comparação de tamanho bem útil. Aproveite e se inscreva no canal. Tchau! 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 Tchau!